Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Criar suas ordens de compra de forma online, a qualquer hora, em qualquer lugar, da maneira que achar mais conveniente Especificar requerimentos em sua ordem Receber confirmação da sua ordem Verificar situação da sua ordem Receber antecipadamente informações de faturamento Gerar relatórios de suas compras O e-commerce da Codes é uma solução fácil e conveniente de se utilizar Isso irá tornar sua experiência de compra mais eficiente e efetiva O e-commerce da Codes realiza uma integração com o sistema SAP da Codes em tempo real Reduzindo o tempo de execução da sua ordem Para se cadastrar e utilizar os benefícios do e-commerce da Codes Entre em contato com o seu representante de vendas local Acessar o endereço eletrônico informado pelo nosso representante de vendas em seu navegador de internet Realizar o acesso informando o seu usuário e senha Selecionar seu idioma de preferência Para alterar sua senha Clicar no seu usuário E informar sua nova senha E clicar em Atualizar Você pode acessar o Caller Express e e-commerce da Codes Se você estiver cadastrado em ambas as soluções Clique no botão verde para alternar entre as duas soluções Você pode selecionar quatro opções para criar suas ordens Para criar uma ordem manualmente Selecione a opção e entre todos os detalhes solicitados Como razão social Número da sua ordem de compra Sua filial Você pode adicionar o nome de outras filiais no sistema Enviando uma solicitação ao administrador do e-commerce da Codes A entrada da sua ordem pode ser feita de três formas Selecionando a marca da Codes Etiqueta Comprimento E finalizar Ou Inserindo o artigo da Codes Se você tiver essa informação Ou Inserindo o número do seu material Os números de materiais específicos do cliente Devem ser informados ao administrador do e-commerce da Codes Se você não possuir um número de material Você pode criar sua ordem Mencionando o artigo Ou A marca da Codes Etiqueta Comprimento E finalizar O e-commerce da Codes Irá salvar automaticamente o seu número de material Para uma referência futura Agora continue informando a quantidade requerida O código da cor E a data desejada de entrega Você pode inserir aqui Informações que serão impressas na nota fiscal Ou documento de transporte Você poderá digitar até 50 linhas por ordem Clicar em Próximo para enviar sua ordem Para carregar sua ordem no site do e-commerce da Codes Você pode utilizar 5 formatos diferentes de arquivos Lembre-se de utilizar de forma apropriada o cabeçalho Para qualquer carregamento de ordem Para facilitar o mapeamento Agora selecione Confirmar Para proceder ao estágio final de confirmação da sua ordem Você terá as opções de editar, cancelar, salvar como rascunho ou confirmar Antes de inserir a sua ordem Você pode criar uma ordem com referência a uma ordem já existente Selecione a opção de uma ordem já existente Insira os filtros para listar as ordens existentes Selecione sua ordem existente preferencial E converta em uma nova ordem Isto irá direcionar você para a confirmação da ordem E exibir o valor da ordem E a data estimada de entrega Ao confirmar Todos os detalhes da sua ordem serão exibidos a você Sua ordem será enviada imediatamente ao sistema da COATS Garantindo o atendimento E você irá receber uma confirmação da ordem por e-mail Você pode visualizar todas as ordens em processamento em Lista de ordens pendentes Com a posição atualizada O status da ordem será exibido como Aberto Em progresso Em separação Faturado parcialmente Completo Ou cancelado Para ordens com entrega parcial Você pode visualizar os detalhes dos itens entregues e pendentes Formação Clicar em visualizar para verificar maiores detalhes da ordem Você irá também receber um e-mail em formação faturamento Quando sua ordem estiver pronta para ser despachada O e-commerce da COATS O e-commerce da COATS também permite gerar relatórios de compras Verifique a disponibilidade de produtos entre as informações de produtos Inserindo seu código de material ou Inserindo o artigo da COATS ou Selecionando a marca, etiqueta, comprimento e finalizar da COATS Especifique o código da cor e quantidade E clique em Checar No caso em que não exista estoque disponível Proceder com a criação da ordem Então você irá receber em tempo real A data estimada de entrega Relatórios de compras Estão disponíveis de forma rápida Relatórios de faturamentos e documentos de transporte Para os últimos 12 meses Relatório com resumo de suas compras Relatório de pagamentos pendentes Simplesmente pesquise informações de compra que você necessita E um relatório é carregado imediatamente Transforme sua experiência de compra com e-commerce da COATS De forma fácil e conveniente A Criação da COATS A Criação da COATS É importante É importante